Vamos batendo! Vamos ser campeão, vamos batendo! Viva maior paixão, vamos batendo! E nessa graça vamos gostar! Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do canal Vamos Flamengo! Estamos aqui mais uma vez em solo santo, terra sagrada, na Gávea, para dar uma comentada aí no noticiário do planeta Flamengo e adjacências dos últimos dias. Vocês já perceberam que hoje está rolando um chinelinho, a Alvarenga hoje não está aqui, mas em breve ele estará, nos próximos vídeos ele estará aí junto com a gente. E ó, queria falar assim, uma coisa, não sai desse vídeo, porque desse vídeo a gente vai começar a te dar as dicas de como você vai fazer para ganhar um manto oficial do Flamengo, entendeu? Porque aqui não tem miseria que não vamos Flamengo. É um manto oficial do Flamengo e você fica com a gente até o final desse vídeo que a gente vai começar a dar as regras aí dessa possibilidade de você ganhar um manto. Eu posso concorrer também? Não. Camisa oficial eu coleciono, posso concorrer? Pô, não pode, acho que ainda não tem esse regulamento não, mas a gente vai ver, não tem lá os gols do Fantástico? Camisa oficial, irmão. A gente vai ver, mas eu acho que você não vai poder concorrer. Eu talvez, não sei, vou ver ainda, porque sou eu que faço o regulamento. O Alvarenga já não vai poder porque não veio hoje. Uma das regras é estar aqui nessa gravação, ou assistindo ou, entendeu? Ah, Alvarenga pode assistir. Mas enfim, nós estamos aqui no dia seguinte à vitória dos titulares contra o Juventude, a goleada, né? Eu estava tenso com a escalação que aconteceria nesse jogo, afinal não teve jogo de mata-mata antes e não teria depois. Eu pensei, então vamos lá. Se a regra é essa, então vai ter que botar o time titular. 4x0, o Flamengo passeou, com meio segundo de jogo já estava resolvido o negócio. E aí, Alex, que bela apresentação do Flamengo que deu um presente à torcida de Brasília que dessa vez foi, dessa vez não vaiou e ainda deu uma exagerada para o outro lado aplaudindo o Vitinho antes dele entrar, né? Mas a paciência acabou também, na hora que acabou a minha também, né? Aplaudiram, deram moral para ele, mas ele não ajuda a ser ajudado, cara. O cara entrou num jogo que era para ele se consagrar, pô, dava para ele ter feito alguns gols, que ele teve oportunidade. Ele se acovardeu na hora de bater em um gol, ele preferiu passar a bola em mais de um lance, uns três ou quatro, perdeu a oportunidade de bater em gol e fazer o gol. E quando a bola retornou para ele em um dos lances, ele ainda conseguiu furar. Quer dizer, gente, assim, eu sou suspeito para falar que ele é um jogador que realmente já me irritou ao extremo, mas eu continuo insistindo que a Vaia não vai ajudar. A Vaia não vai ajudar, mesmo que seja o Vitinho. Eu gostaria muito que ele tomasse outro rumo, mas vamos lá. Fala isso aí. É isso aí. Inclusive, eu pensei, na hora que ele entrou, que começaram a gritar Vitinho, eu pensei, pô, mas isso aí foi uma exagerada para o outro lado. Não que eu não ache que tenha que gritar, eu acho que tem que gritar o nome de todo mundo. Eu já gritei nome de jogador muito pior, para vocês terem ideia, eu já quase apanhei em Bangu, 10 horas da noite, comprando barulho do Fábio Baiano, né? Não estou falando que o Fábio Baiano é pior do que o Vitinho, não, mas já quase apanhei. Eu já quase apanhei no Engenhão, por causa do Arão. Pois é, enfim. Mas aquilo ali ficou com um cara... Sabe, a gente está aqui na Gávea, tem o campo aqui atrás, sabe quando você está jogando pelada, que aí vem uma mãe lá com o filho, e fala assim, ah, deixa meu filho dar um chute aí. Naquela hora o Vitinho deve ter me dado, porra, esse grito de Vitinho aí é por causa do que o Diego falou, por causa do que o Dorival falou, assim. Estão deixando eu dar um chute, mas tudo bem, ele podia ter se ajudado. Pior que deixaram ele dar o chute, ele ainda deu o chute errado, entendeu? Ele não podia ter se ajudado, como o Alex muito bem falou, mas ele não se ajudou. Quem se ajudou no caso foi o Dorival, que botou a força máxima e fez com que o Flamengo atropelasse. O que me leva a uma outra coisa, a um outro assunto. Que Flamengo vai entrar em campo contra o Havaí? Eu não sou, eu não sou aquele cara radical que acha que tem que ter o 11 bases esculpido em marmo. E eu sei que precisa ter o revezamento, eu sei que a fisiologia avisa, mas eu acho que, por exemplo, oito de onze reservas é um pouco ousado demais. Então eu tenho minhas dúvidas. Ontem eu até gravei em outro canal um vídeo de reação à escalação do Dorival. Foi tudo bem, não precisei quebrar nem o meu celular, nem o do meu filho. Eu não aguento mais quebrar as coisas, cara. Mas me preocupa, sim, eu quero ver que Flamengo entra em campo no domingo. O que você gostaria no domingo, onze horas da manhã, e o que você acha que vai acontecer nessa escalação do Dorival, né? Não, muito bem você foi agora, né? Tem que ser duas perguntas. É o que a gente gostaria e o que a gente acha que vai acontecer. Deveria ser a terceira no dia do jogo, né? E o que realmente está acontecendo. Cara, meu coração de torcedor, cara. A gente é torcedor. Meu coração de torcedor quer força máxima sempre. Mas eu não estou no dia a dia. Eu não trabalho na medicina do Flamengo. Eu não trabalho na fisiologia do Flamengo. Então, eu não estou apto a dar uma opinião pautada como quem entende da coisa, entendeu? Com a propriedade de quem entende da coisa. Eu não entendo de medicina, irmão. Eu não entendo de fisiologia. Se o cara que trabalha nessa área, que é um profissional gabaritado, que ganha muito bem pra isso, chega no ouvido do Dorival e diz, ó, jogador X vai abrir. Vai estourar. Exatamente. Esse aqui tem que sair. Ele tem que sair, irmão. Isso. O que eu não concordo, eu não acho até que seja viável, fica até difícil do cara arrumar uma desculpa, é pro cara tirar 8, 10 de uma vez. Isso. Entendeu? Vamos lá. Entra a questão da minutagem e tal. Mas eu acho que a medicina hoje em dia, a medicina esportiva, ela é avançada a ponto, e a gente sabe que existem vários exames, a ponto de detectar, ó, jogador X, pô, tá estafado, tá prestes a estourar. Tira esse jogador aqui. Exatamente. Eu acho que isso seria a maneira mais interessante da torcida receber. Porque o torcedor, eu sou torcedor, irmão, quando você vê uma escalação com 10 reservas, 8 reservas, aquilo causou impacto. Causou impacto, inclusive, no público em Brasília, no jogo anterior, o jogo contra o Coritiba. Tivemos 30 mil pessoas. Ontem, contra o Juventude, foram 65, mais do que o dobro. Não causou impacto? Sem dúvida. Fora o efeito cebolinha, né? Exatamente. E é o que eu sempre digo, a ciência precisa ser usada para o bem. Se a ciência existe, é para ser usada para o bem. Porque eu duvido muito, porque se isso aconteceu, é muito preocupante. A gente está em julho, a gente não está no meio da temporada, que a temporada desse ano vai acabar em novembro. Mas a gente está aí na reta final da temporada, mas assim, um pouco depois da metade. Se a fisiologia diz que o time titular do Flamengo tem que ficar com oito de fora, nove de fora, porque senão vai estourar, a gente não vai chegar em pé no final do ano, gente. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente está em outro patamar? Está. A gente tem o Elia com ostentação? Tem. Mas não dá para competir no Campeonato Brasileiro e ganhar o Campeonato Brasileiro com um time reserva. Aí seria ostentação demais. E aí vamos ver, porque ao meu parecer, nas rodadas anteriores contra Santos, Corinthians e Curitiba, a memória está boa, Alex. Melhor que a minha. Aconteceu o do hoje vai ter que ser time reserva porque vai ter um jogo decisivo e depois, hoje vai precisar ser time reserva porque teve um jogo decisivo. Se for assim, vamos falar de jogo decisivo que é na quarta-feira que vem, um sorteio que foi uma confusão. Quando o senhor Alvarenga estivesse aqui, ia falar uma confusão, meu irmão! Um inferno! Uma confusão assim que teve o sorteio. Uma confusão causada pela CBF. Eles foram absurdamente incompetentes na forma de gerir, de tocar o sorteio. Não porque não tenha sido estipulado anteriormente, não que não tivesse já uma regra. Nem é regra, na verdade. Foi um, entre aspas, um combinadão. Um combinadão que parece já teria acontecido antes na fase anterior. Mas eu estava vendo em casa. Estava como espectador, como torcedor que eu acompanho, vendo em casa. Aquilo me causou uma estranheza tremenda. Em momento algum foi informada essa situação. Essa situação de inversão caso a dupla Fla-Flu tivesse com a condição de jogar na mesma rodada na mesma praça, que seria o Rio de Janeiro. O que me causou muita estranheza, porque em momento algum aquilo foi informado. o torcedor como eu que estava assistindo, que prestou atenção, teve gente que não prestou atenção. Quem prestou atenção, na hora ficou revoltado. Eu fui um que cuspi mil marimbondos. Liguei pra um monte de gente, mandei mensagem pra um monte de gente, você é testemunha disso. É, isso, isso. Revoltaram, porque eu falei, porra, sacanearam o Flamengo ali. E na verdade não foi bem uma sacaneada no Flamengo. Mas foi uma sacaneada no torcedor que não sabia do combinadão. Eu que estava assistindo como torcedor, fiquei impactado negativamente. Falei, porra, sacanearam o Flamengo. Não foi bem isso. Sou contra o Flamengo buscar no STJD ou em qualquer outra via que seja, pra poder inverter novamente o mando. Não que o Flamengo não tenha direito, tá? Não que não tenha direito. Mas como se isso realmente foi combinado previamente, isso já aconteceu na fase anterior, aí realmente fica estranho o Flamengo correr atrás disso aí. Repito, não que não tenha direito. O direito do Flamengo tem. O que me causa mais estranheza ainda é a diretoria do Flamengo que aparentemente, entre aspas, sabia, teve uma reação depois do acontecido, uma reação de quem não sabia. Exato. Pera aí, gente. Sabia ou não sabia? Concordou lá atrás ou não concordou? Foi pega de surpresa ou não foi? De qualquer jeito, sendo uma coisa ou outra, a reação ficou bem estranha, ficou bem desproporcional. Mostrou um certo amadorismo aí, não ficou legal, não. Eu não estava assistindo, mas na hora que aconteceu, vi o Alex lá no grupo de WhatsApp que a gente tem, ensandecido, ferrou, eliminaram o Flamengo da Copa do Brasil. E também, dois ou três off-heels mandaram mensagem pra mim no privado, falaram, pô, isso aí não tá estranho? Dois ou três não, que teve o Saad aí, frequentador do canal, que o Saad é rio, ele tá fora do rio momentaneamente, mas já já ele volta. Um abraço aí, Saad. Mas comentando, estranhando esse fato, aí rolou, meia hora depois, 40 minutos depois, eu vi uma matéria no GE, explicando, a explicação me convenceu, porque também não é muito fácil, não é muito difícil me convencer, né? E aí eu falei, ah, então é, e eu não gostei disso do Flamengo entrar no STJD por uma coisa que já sabia, parece que o Flamengo tá, é assim, você não pode alegar juridicamente o desconhecimento de uma regra. E o Flamengo conhecia tanto que essa mesma regra... Constrói, conhecia, não conhecia? Se não conhecia, pior ainda. Se não conhecia, não prestou atenção no sorteio das oitavas. Pior ainda, o representante do Flamengo que tava lá no local lá, foi lá pra quê? Pra tomar caputino? É, comer brownie, cacau, brownie, caputino, tá tudo mais ou menos. Aí é difícil. Mas enfim, vida que segue, e o adversário é o Atlético. Atlético por Atlético, a gente já eliminou um Atlético que em teoria era pra ter sido mais difícil, apesar de que não jogou no segundo jogo aqui no Maracanã, talvez com medinho do inferno. Não gostei do Flamengo entrar no STJD porque isso é coisa de chorão, entendeu? Dependendo das coisas... É coisa de outros times, né? É coisa de outro time, é coisa de time que não consegue fazer as coisas e vai pro tribunal. De outro bairro aqui da Zona Sul. De outro bairro aqui da Zona Sul e tal. De um time alvinegro lá de Minas, entendeu? O negócio de entrar no tribunal, o chororô lá, o John Tex, o John Tex, do futebol RH, não entra muito no tribunal porque também não tem dinheiro pra isso, então vai fazer o quê? Mas é o Atlético. Vamos cair pra dentro, vamos construir, vamos tentar construir isso. E essa do Flamengo ter insinuado, não sei se realmente foi o STJD que ao menos insinuou que iria, causou um fervor, um rebuliço lá no Paraná, estão dizendo que o Flamengo está com medo do Atlético. Medo do Atlético. Licença aí, né, gente? Eu não respeito o Atlético não, mas o Atlético é bem melhor que vocês. né? Atlético, fica aí, eu não participo, porque tem aquela coisa de Copa do Brasil, torcedor tem muito disso, assim, primeiro jogo tem que ser 10 a 0, não precisa ser disso, mas vamos levar alguma vantagem lá pra Curitiba, aquele estádio, há algum tempo atrás, era um pesadelo pra gente, a gente não conseguia, tinha um gurubu enterrado lá na grande área, mas isso já acabou, não mete mais medo em ninguém, a gente tem plenas condições de classificar assim, eu, posso oba-obar? Eu já estou pensando na final contra o Corinthians já, porque eu acho que é quem vem do outro lado. Esse oba-obamento aí já é característico teu, não é meu não, apesar de eu ser um brunegro, ter o espírito positivo, mas esse oba-obamento aí. Aflético, eu estou tão preocupado com vocês que eu já passei até pelo São Paulo América, eu não estou nem aí, eu já estou pensando no Corinthians na final, vai ser a overdose de Flamengo e Corinthians, e vamos lá, time, honrar o Manto Sagrado no Maracanã, a gente nem precisa daquele inferno todo, porque o Aflético também não é essa coisa toda, e falar em Manto Sagrado, falar em Manto Sagrado, vamos reafirmar. Vai dar as coordenadas agora pra concorrer? Não, ainda não, mas vocês fiquem ligados nos próximos vídeos, fiquem ligados nos próximos vídeos, que a gente vai dar as coordenadas, vamos já botar uma nesse vídeo hoje? Vamos já botar? Vamos, vamos. Você que está assistindo esse vídeo e está interessado em ganhar o Manto Sagrado, a gente vai falar de Manto Sagrado falando do Diego, que vai se aposentar do Manto Sagrado, do Serviço à Pátria, você já comenta nesse vídeo, comenta nesse vídeo aí, vamos Flamengo, quero participar, comenta nesse vídeo pra gente ver o termo. Mas já deu já, a coordenada já. Vamos ver quem está, mas não é só isso não, tem mais regra, tem mais regulamento, não vai ser só esse, mas você que está nesse vídeo já deixa aí pra gente medir o termômetro aí, pra gente ver como é que vai ser esse sorteio do Manto Sagrado oficial do Flamengo, entendeu? E outra, hein? Manto Sagrado oficial de jogo. de jogo, não é, entendeu? Não é nem comprado na loja, é de jogo, é o Manto Oficial que foi usado em algum jogo do Flamengo. Assim, resposta, vocês já viram lá o estúdio que a gente grava, é lá mesmo que está, é lá mesmo que está. Então, deixa nesse vídeo esse comentário, mas o regulamento não é só esse, vai ter que ter mais, tem que ralar também, né? Não pode ser... Mas não está difícil não, está difícil. Vou comentar aqui, vou ganhar... Não, mas vai ter, vai ser, vai ter mais algumas regras que a gente vai explicitar, mesmo porque a gente ainda está debatendo se o Alex vai poder participar ou não, né? Você vai ganhar o Manto Sagrado, o Manto Sagrado da qual o Diego vai se aposentar no final do ano, já falou isso na entrevista que ele deu essa semana, Diego que prestou muitos bons serviços ao Flamengo, quando ele chegou aqui no Flamengo, o Flamengo ainda estava armando aquele verdadeiro carregamento de taças que se transformou em 2019 e 2020. Exatamente. E, haters, haters, por favor, vê se não vai vaiar o Diego nessa reta final, tem um dia desse aí que vaiaram o Diego e o Diego apareceu no placar. Sinceramente, eu, eu particularmente como torcedor do Flamengo que acompanho, que vou para o estádio, que estou ali, que colabora da forma que eu posso, eu sinceramente fico muito chateado, muito triste e não entendo a perseguição a alguns jogadores. O Diego foi muito feliz na entrevista dele, quando ele citou o Arão, por exemplo, o cara ficou anos no Flamengo, de bons serviços prestados, o Arão teria vaga em qualquer outro time no Brasil de titular, tenho certeza disso, tanto que o queridinho da torcida, que é o professor Jorge Jesus, pediu a contratação dele. Será que ele não presta? Ele não presta para o Flamengo, mas presta para o time do Jorge Jesus lá, lá na Turquia? Vamos pensar, vamos analisar, o cara era um ótimo jogador, ótimo, tudo bem, ficou muito tempo no Flamengo, de repente seria legal para ele ir para o Flamengo novos ares, não estou dizendo que isso aí é uma coisa de outro mundo, mas um pingo de respeito, né galera? O cara merece o respeito, o Arão merecia, o Diego merece muito o respeito da nação, é um cara que sempre honrou, nunca fez corpo mole, apesar de ter, ah, o Diego é isso, o Diego é aquilo, meu amigo, as vezes em que ele entrou em campo pelo Flamengo, ele pode ter jogado bem ou pode ter jogado mal, isso acontece com qualquer atleta em qualquer esporte, você está num dia bom e num dia ruim, mas falta de vontade, falta de raça, de destemor em honrar a nossa camisa, isso aí nunca faltou para o Diego não, o Diego sempre correu, sempre honrou o manto. E sempre, e sempre teve aquela característica do Diego de assim, deu errado, ele botava a cara mesmo, ah, eu perdi o pinto, então vamos lá, vamos falar sobre isso, ah, o Flamengo foi eliminado, vamos lá, vamos falar sobre isso. Nunca se furtou, nunca deixou de bater um pênalti, nunca deixou de entrar em campo na furada, na fria, jogo bom, jogo ruim, e nunca deixou de correr. Eu acho que isso aí tem que ser levado em consideração, gente. Sem dúvida, sem dúvida. Haters, peguem leve, peguem leve nessa reta final aí do Diego. Eu acho que o Diego, mesmo quando não estiver em campo, tem que ter o seu nome gritado na escalação inicial. A gente odiar o jogador que está no Flamengo, a gente está odiando o Flamengo. Exatamente assim. Então é isso, só reafirmando então que a gente vai te dar um manto sagrado de jogo, um manto sagrado oficial de jogo e nos próximos vídeos aí, nesse vídeo já tem essa regrinha aí, mas a gente vai elaborar mais as regras. Comenta aí embaixo, só para a gente ter um termômetro da galera. Vamos Flamengo, quero participar e nos próximos vídeos aqui e lá também no Instagram a gente vai dar o regulamento aí para você participar desse manto que sai em agosto. Agosto. Já sai em agosto. Mês que vem não passa. E mês que vem não passa, já vai sair esse manto aí para quem participar da promoção. Mais alguma coisa, Alex, sobre o noticiário do Flamengo e adjacências? A gente ficou feliz com o resultado de ontem, né, cara? Como eu já falei, já estou sendo até repetitivo, o Flamengo tem caixa para disputar tudo lá em cima, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. só não pode abandonar campeonato nenhum com o pretexto de maratona. Maratona tem todo ano. É, o calendário é esse aí. Vamos para cima do Havaí. Vamos Flamengo. Vamos Flamengo. Vamos para cima do Havaí. Se tiver que poupar uma peça ou duas ali, que é a fisiologia, até três, que é a fisiologia mandar, beleza. Mas time A e time B é coisa de um outro técnico que passou por aqui pelo Flamengo e que não deixou exatamente muitas saudades, né? Então, saúde para vocês. Fiquem ligados aí para o nosso, para o sorteio do nosso, do Monto Sagrado Oficial e vamos Flamengo!